Tratado da castidade, bem-aventurados os puros. Santo Afonso Maria de Ligória Capítulo IV Da Guarta do Coração A modéstia dos olhos pouco nos servirá se não vigiarmos sobre o nosso coração. Aplica-te com todo cuidado possível à guarda do teu coração, diz o sábio, Provérbio 4,27, porque é dele que procede a vida. É aqui o lugar apropriado para se dizer algumas palavras sobre as amizades e primeiramente sobre as santas, depois sobre as puramente naturais e afinal sobre as perigosas. Primeiro, descrevendo São Paulo a corrupção moral dos gentios, enumerava entre seus vícios a falta de sentimento e de susceptibilidade para a amizade. A amizade, segundo São Tomás, é mesmo uma virtude. A perfeição não proíbe que se entretenham amizades, diz São Francisco de Sales. Exige somente que sejam santas e edificantes. A saber, só devem ser mantidas aquelas uniões espirituais, por meio das quais duas, três ou mais pessoas comunicam entre si seus exercícios de devoção, seus desejos piedosos e sentimentos nobres, tornando-se como que um só coração e uma só alma para a glória de Deus e o bem espiritual próprio e alheio. Com toda a razão, podem tais almas exclamar. Vê de quão bom e suave é habitarem os irmãos em união. Salmo 132, 1 São Francisco diz mais, em tal caso, o suave bálsamo da caridade destila do coração em coração por meio dessas mútuas comunicações. E bem pode-se dizer que Deus lança sua bênção sobre tais amizades por toda a eternidade. Filipenses 3, 19 Tais amizades são recomendadas pela Escritura mesma em termos eloquentes. Nada se pode comparar com o valor de um amigo fiel e o valor do ouro e da prata não iguala à bondade de sua fidelidade. Eclesiástico 6, 16 Um amigo fiel é um remédio para a vida e a mortalidade, e os que temem o Senhor encontram um tal. Mas como podeis aconselhar as amizades particulares, dirá alguém, quando elas são tão rigorosamente condenadas por todos os assetas? Respondo As amizades particulares são proibidas unicamente nos claustros e com toda razão, pois é imperiosamente necessário que todos os religiosos se amem mutuamente com amor fraterno, para que haja uma vida comum claustral. Ora, num claustro, as amizades particulares podem facilmente ocasionar perturbações dessa mútua caridade, dando ocasião a invejas, suspeitas e outras misérias humanas. São Basílio não hesitou dizer que as amizades particulares em um convento são uma sementeira perpétua de invejas, de desconfianças e inimizades. O mesmo acontece nas famílias, em que o pai ou a mãe tem mais carinho para um filho que para com o outro. Os filhos de Jacó odiavam seu irmão José porque seu pai lhe dedicava um amor especial. Não há, além disso, nenhum motivo de se alimentar tais amizades no estado religioso, pois num convento, onde reinam a disciplina e a ordem, todos os membros tendem ao mesmo fim, a perfeição. E não é necessário travar amizades particulares para animar-se muduamente ao serviço de Deus e ao trabalho do aperfeiçoamento próprio. Os que vivem no mundo desejam dedicar-se à prática da virtude verdadeira e sólida precisam, pelo contrário, de se unir aos outros por uma amizade santa e edificante para poderem, por meio dela, se animar, se auxiliar e se estimular ao bem. Há no mundo poucas pessoas que tendem à perfeição e muitas que não possuem o Espírito de Deus e, por isso, é preciso que os bons, quando possível, evitem os que podem impedir seu adiantamento espiritual e travem amizade com os que os podem auxiliar na prática do bem. Segundo, quanto às amizades puramente naturais, deve-se dizer que elas têm seu fundamento na nossa natureza, que nos compele a amar nossos pais, nossos benfeitores e todos aqueles em que vemos belas qualidades e com quem simpatizamos. Essa espécie de amizade é o laço da família e da sociedade, mas facilmente degenera em amizades falsas, por exemplo, se os pais, por um carinho demasiado, toleram as faltas de seus filhos, ou se um amigo ofende a Deus para agradar a seu amigo e etc. As amizades naturais só são agradáveis a Deus se a santificarmos por meio da boa intenção, por exemplo, amando os nossos pais e amigos por amor de Deus. Terceiro, por amizades perigosas, entende-se, em particular, as sensuais, isto é, aquelas que se baseiam sobre uma complacência sensual, sobre a fruição comum de prazeres dos sentidos, sobre certas qualidades fúteis e vãs de espírito e coração. Essas amizades são já por si perigosas, mesmo que no começo nada tenham de inconveniente, e devemos guardar nosso coração desembaraçado delas. A. Quem não evita relações perigosas, cai facilmente no abismo. De Santo Agostinho, Sermão 293 O triste exemplo de Salomão bastaria para nos encher de terror. Depois de ter sido amado tanto por Deus, servindo ao Espírito Santo, de mão para escrever, travou relações com mulheres pagãs, já na sua velhice, e caiu tão profundamente que chegou a sacrificar aos deuses. — Isto, porém, não nos deve estranhar, pois será para admirar que alguém se queime permanecendo no meio das chamas? — pergunta São Cipriano. — Mas, em nossas conversas, graças a Deus, não ocorre nada de mal, dirá alguém. — Respondo. — Todas as amizades que têm sua origem em afeições meramente materiais, são pelo menos um grande impedimento à perfeição, ainda que não dessem ocasião a outras coisas. Elas, no mínimo, fazem-nos perder o espírito de oração e recolhimento interior. — A alma que está presa por uma afeição natural poderá achar-se corporalmente na igreja, mas seu espírito estará se entretendo com o objeto de seu amor. Perderá o amor aos santos sacramentos. Não será mais sincera para com seu confessor. Temendo que ele a obrigue a romper com esta cadeia e envergonhando-se de lhe descobrir sua afeição, não lhe dirá a causa de sua tibieza. E assim se agrava, dia para dia, seu estado lastimoso. Ao ouvir que fala mal da pessoa amada, se enfurece, defende-a calorosamente, descuida-se da obediência, pois quando o confessor a exorta a renunciar a tal amizade, procura mil desculpas para não ter de obedecer. Não é só grande a perda espiritual que se sofre com essas amizades, baseadas sobre certas qualidades externas de uma pessoa, mas principalmente se for do outro sexo, é também enorme o perigo que se corre de se perder eternamente. No começo, tais amizades parecem diferentes, mas tornam-se pouco a pouco pecaminosas e, enfim, arrastam a alma ao pecado mortal. São como o fogo e a palha, e o demônio não cessa de assoprar até irromper o incêndio, diz São Jerônimo. Pessoas de diferentes sexos abrazam-se por causa de muita familiaridade, com a mesma facilidade com que a palha atingida pelo fogo, em certo sentido, até com mais facilidade, porque o demônio emprega tudo quanto é apto para atiçar o fogo. Santa Tereza viu-se um dia, transportada ao inferno, onde Deus lhe mostrou o lugar que lhe preparara, se não rompesse com um apego puramente natural a um seu parente. B. Se sentires em teu coração, alma cristã, uma tal afeição para com alguém, não há outro remédio para ti, libertares dela, se não cortá-la resolutamente de uma vez para sempre, pois se quiseres renunciá-la pouco ao pouco, creme, nunca chegarás a desfazer-te dela. B. Essas cadeias são dificílimas de romper, e só o conseguirá quem as quebrar violentamente de uma só vez. B. E não venhas com a desculpa de que até agora nada ocorreu de inconveniente, pois deve saber que o demônio não começa com o pior, mas só, pouco a pouco, leva a alma imprudente às bordas do precipício, e então, com um leve empurrão, precipita-as no inferno. B. É uma máxima aceita por todos os mestres da vida espiritual, de que neste ponto não há outro remédio se não fugir e afastar-se da ocasião. B. São Felipe Neri costumava dizer que neste combate só os covardes saem vencedores, isto é, os que fogem da ocasião. B. Podemos resistir aos outros vícios, ficando na ocasião de São Tomás, fazendo violência contra nós mesmos, mas o vício contrário à pureza, porém, só o poderemos vencer, fugindo da ocasião e renunciando às afeições perigosas. B. Se sentires, porém, teu coração livre e desembarassado de tais afeições, toma todo o cuidado possível para não te emaranhares em laço algum, como já se tem dado a muitos em razão de sua negligência. B. Eis o conselho que te dá São Jerônimo. B. Se no trato com alguém notares que alguma afeição desregrada se quer apoderar de seu coração, apressa-te a sufocá-la antes que se torne um gigante. B. Enquanto o leão é ainda pequeno, pode ser facilmente trucidado. B. Uma vez crescido, tornar-se-á muito difícil e humanamente impossível. B. Coisa verdadeiramente lamentável e vergonhosa seria se permitisses que fizessem em tua presença grassejos indecentes. B. Não julgues que não pecas calando-te e simplesmente ouvindo tais grassejos. B. Se não evitares o mais depressa possível a companhia de um homem tão insolente, já cooperaste com o seu pecado e te fizeste réu dele. B. Se receberes de alguém uma carta com palavras amorosas, rasga-a imediatamente e lança-a ao fogo e não lhe dês resposta. B. Se por motivo grave tiveres de responder, faz-o então em poucas e sérias palavras e não des a entender que notaste a tais palavras e muito menos que achaste nelas qualquer prazer. C. Não repliques também que não há perigo porque a pessoa de que se trata é piedosa. São Tomás de Aquino diz Quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar porque o alto apreço que fazemos de sua virtude mas nos estimula ainda a amá-las. O padre Sertório Caputo, da companhia de Jesus, diz O demônio, a princípio, nos inspira amor à virtude daquela pessoa, depois o amor à própria pessoa e finalmente nos lança na perdição. O doutor Angélico faz notar que o demônio sabe perfeitamente esconder um tal perigo. No começo não dispara seta alguma que pareça envenenada, mas só tais que excitem a afeição, ocasionando leves feridas do coração. Em seguida, quando o amor já está aceso, essas pessoas já não se tratam mais como anjos, mas como homens de carne e sangue. Trocam repetidos olhares e palavras amorosas, desejam estar muitas vezes a sós, juntas e, por fim, a piedade espiritual degenera em amor carnal. D. São Boaventura indica cinco sinais dos quais se pode deduzir se a afeição que alguém nos prende é impura. Primeiro, se se entretém conversas inúteis, e inúteis são todas as que levam muito tempo. Segundo, se ocorrem olhares e louvores mútuos. Terceiro, se se desculpam as faltas reciprocamente, evitando correções para não desagradar. Quarto, se aparecem pequenos ciúmes. Quinto, se a separação causa certa inquietação. Eu ajunto ainda se se sente grande prazer e gosto nas maneiras ou gentileza natural da pessoa amada, se se deseja que a afeição seja correspondida. E. C. C. não gosta de que outros observem, ouçam ou falem disso. E. Mas, mesmo as pessoas que pretendem contrair matrimônio estarão obrigadas a sufocar a inclinação ou simpatia recíproca, suposto mesmo que seja honesta, me perguntará alguém. Se esses futuros esposos estiverem animados de tais sentimentos, que estejam prontos a empregar todos os cuidados para tornar remota a ocasião próxima do pecado, e resolvê-los a nunca ofender a Deus por causa de tal afeição, não precisarão romper com ela. A experiência, porém, ensina que os mais nobres sentimentos degeneram facilmente em paixão. Por esse motivo, os teólogos exigem muita cautela com essas pessoas. Sabendo o quanto o coração humano é inclinado ao pecado e quão fraco quando dominado por uma paixão, só permitem tais relacionamentos entre os jovens quando estão em idade e têm vontade séria de se casar. Além disso, que não sejam travadas sem o consentimento dos pais, que não se prolonguem por muito tempo e só se namorem quando estiverem próximos ou casamento. Também lhe interditam a conversa a sós, longe da vista dos pais, grande familiaridade e tudo o que possa manchar a pureza da alma, seja por pensamentos, olhares, palavras ou gestos. Do filho de Tobias podemos aprender como os jovens devem se preparar para o casamento. Na cidade de Rajés, na média, vivia uma piedosa donzela de nome Sara, filha de Raguel. Estava profundamente aflita porque sete rapazes que haviam sucessivamente desposado haviam sido mortos pelo demônio da impureza. Asmodeu na primeira noite depois das núpcias. Ora, o anjo Rafael, que acompanharam o jovem Tobias em sua viagem a Rajés, aconselhou-o a pedir Sara em casamento. Ele, porém, a par do ocorrido com os outros homens, temia expor-se ao mesmo perigo. O anjo, porém, tranquilizou-o, dizendo, ouve-me, o demônio só tem poder sobre aqueles que abraçam o estado conjugal, excluindo a Deus de seus pensamentos, para satisfazerem unicamente a sua concupiscência, como o cavalo e a mula, que não têm entendimento. Tu, porém, quando receberes a Sara, entra com ela no teu quarto por três dias e três noites, guardando continência, e não te entregues a outra coisa que a oração. E então a receberás em matrimônio no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos que pela concupiscência, para que sejas abençoado e teus filhos sirvam e glorifiquem a Deus. Então nada terás a temer do demônio. O jovem Tobias seguiu esse conselho e seu casamento foi muito abençoado por Deus. Notemos igualmente as quatro exortações dadas a Sara por seus pais ao se despedirem dela. Primeiro, honra teu sogro. Segundo, ama teu marido. Terceiro, cuida em governar bem tua casa. Quarto, porta-te em tudo irrepreensivelmente. esses avisos devem servir de norma a todos os jovens que pretendem contrair matrimônio. F. O que dissemos até aqui se refere ao trato com pessoas de diferente sexo. O amor desregrado, todavia, pode existir também entre pessoas do mesmo sexo, principalmente se são ainda moços e existe entre eles uma familiaridade por demais íntima. a esse respeito São Basílio diz o seguinte Vós que sois ainda jovens evitai a companhia de vossos iguais pois por meio dessas amizades o demônio já arrastou a muitos para o inferno. Alguns começaram com uma afeição aparentemente santa continua ele mas pouco a pouco precipitou-vos o demônio num lodassal de vícios os mais abomináveis. Santa Ângela de Foligno se exprime de modo semelhante ainda que seja o amor a fonte de todo o bem não deixa de ser igualmente a fonte de todo o mal. Não falo do amor impuro que deve ser evitado em todo caso mas da inclinação em si inocente que facilmente pode degenerar em amor desordenado. O trato muiacido com o outro com protestos de afeição tem por consequência tornar nocivo o amor visto que ele prende estreitamente um coração ao outro obscurecendo a afeição crescente cada vez mais a razão. Em pouco tempo só quererá um o que o outro quer e então não terá mais coragem de resistir ao outro quando for convidado ao mal e assim se perderão anos. Por isso os que dedicam a educação da mocidade estão gravemente obrigados a ter os olhos abertos neste ponto e não precisam ter escrúpulos suspeitando o mal com algum motivo. Se notarem qualquer apego ou familiaridade entre dois jovens intervenham imediatamente e conservem-nos rigorosamente separados um do outro. G aqui na terra cada um de nós anda por caminhos escabrosos e em trevas e se além disso ainda um anjo mau isto é um mau companheiro que é pior que um demônio nos persegue e impele a perdição como poderemos escapar ilesos? Já Platão dizia tomarás os mesmos modos daqueles com quem convives. Segundo São João Crisóstomo para se certificar dos hábitos de alguém basta saber com quem ele anda já que os amigos não são ou fazem-se semelhantes uns aos outros. E isso por duas causas. Primeiro porque um se esforça por imitar o outro para lhe ser agradável. Segundo porque o homem como nota Sêneca é inclinado a fazer o que vê os outros fazerem. Dos israelitas lemos Eles se mesclaram com os gentios e aprenderam suas obras. Salmo 105 35 Devemos portanto não só fugir do comércio com os impuros diz o sábio mas também nos conservarmos longe de seus caminhos. Meu filho não andes com eles e não ponhas o pé em seus caminhos. Provérbio 1 15 Devemos evitar todo o trato com eles suas conversas ou presentes com os quais procuram nos enredar. Meu filho se os pecadores te atraírem com seus afagos não condescendas com eles. Provérbio 1 10 Cairá talvez uma ave no laço armado na terra sem a isca? Amós 3 5 O demônio serve-se de maus amigos como de iscas segundo Jeremias para prender as almas em suas redes de pecado. Meus inimigos sem motivo prenderam-me como se prende uma ave. Jeremias 3 52 Ele diz sem motivo Por que pergunto-se a um tal sedutor por que aliciou sua pobre vítima ao pecado? responderá Não havia motivo Eu só queria que ela fizesse como eu É exatamente esta astúcia do demônio de Santo Efraim Capturado uma alma em sua rede serve-se dela como de uma armadilha para prender a outra Fujamos pois a toda familiaridade com tais escorpiões infernais como se foge da peste Digo Fujamos a familiaridade isto é não travemos amizade com homens viciosos evitando tomar parte em sua mesa banquetes ou outros convízos com eles É impossível evitar todo o comércio com eles porque então teríamos de sair deste mundo segundo o apóstolo 1 Coríntios 5 10 Contudo é bem possível evitar um trato mais familiar com eles seguindo o conselho do mesmo apóstolo Eu vos escrevi que não tenhais comunicação com eles com um tal não deveis nem sequer se há disse ainda Fujamos de tais escorpiões pois o profeta Ezequiel designa assim os sedutores pervertedores estão contigo e habitas com escorpiões Ezequiel 2 6 Não ousarias alma cristã habitar com escorpiões e certamente te afastarias com toda a pressa de sua proximidade pois assim deves evitar os amigos que dão escândalo e envenenam a tua alma com maus exemplos e conversas perversas Quanto mais estretamente estão ligados a nós tanto mais pernicioso se torna Os inimigos do homem são seus domésticos Mateus 10 36 Na Sagrada Escritura se diz Quem se compadecerá de um encantador mordido pela serpente e de todos que se aproximam de animais ferozes? Assim também quem se compadecerá daquele que se torna companheiro de um homem nico? Eclesiástico 12 13 Se se tal homem por motivo do perigo a que se expõe cai no pecado e se precipita na condenação eterna ninguém nem Deus nem os homens terá compaixão dele pois já fora divertido do pecado Nota Quando o Santo Doutor fala da Santa Virgindade refere-se às almas tanto das mulheres quanto dos homens Elvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Viva Cristo Rei Senhor dai-nos a fortaleza dos mártires Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém de Espírito Santo Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tu I Jesus Santa Maria Mater Dei Oro Pronomis Peccatoribus Nucat in Oro Mortis Nostra Amen